Fala galera, aqui é a Notícias e Fofoca do Ed. Vamos falar das eleições para a Prefeitura 2024. Galera, veja bem o que aconteceu em São Paulo. A Justiça Eleitoral de São Paulo concedeu nesta sexta-feira uma liminar solicitado pelo PSP e mandou suspender as contas das redes sociais de Pablo Marçal, candidato do PRTB, a prefeito da capital paulista. Até o final das eleições, a decisão foi proferida pelo juiz eleitoral Antônio Maria Patinho Jorge e tem efeito imediato. No entanto, as plataformas só poderão realizar a retirada dos perfis do ar após a notificação oficial da Justiça. No pedido, o partido da candidata Tabata Amaral, que também disputa a Prefeitura de São Paulo, alegou que Marçal cometeu abuso de poder econômico, ao supostamente estimular que seus seguidores promovam sua campanha nas redes sociais para obter retornos financeiros. E a singla argumenta que Marçal arregimenta ilicitamente pessoas para dar maior visibilidade aos seus conteúdos e o que o candidato do PRTB autorizou o corte de suas falas, incentivando pessoas a serem cortadores profissionais. A expectativa é de que Marçal entre com recurso com a decisão para que o plenário do TRE de São Paulo me reverta essa situação democraticamente. Curte, compartilhe, comente e segue o nosso canal.